Quanto custa para fazer um metro cúbico de concreto 30 MPa? No caso, vamos passar a medida e o custo dos materiais para vocês fazerem o concreto aí na sua obra e comparar com o preço do concreto usinado. Nas contas, não estamos considerando o valor de mão de obra nem de aditivos, ok? Somente materiais. Eu sou o engenheiro Dinho Oliveira e sejam muito bem-vindos em nosso canal. Primeiramente, o que é FCK? FCK vem da SIG em inglês Feature Compressor Kno, traduzindo a resistência característica do concreto à compressão. Vamos fazer um vídeo sobre FCK e MPa e coloco aqui no canal para vocês entenderem melhor, beleza? E outra informação importantíssima, nossa referência de mídias nesse vídeo são latas de 18 litros, essas latas de tinta que toda obra tem. O que é traço de concreto? Traço de concreto é a proporção de materiais usados no concreto, no caso a proporção de areia e brita para o cimento, como se fosse uma receita de bolo. Pessoal, logo estaremos com o nosso site no ar com projetos incríveis a partir de R$199,00. Então, se inscreve no nosso canal para não perder essa oportunidade para você que quer construir a casa do seu sonho e pagar baratinho no projeto. O que é dosagem? Dosagem é a quantidade de materiais usados para fazer o concreto na betoneira ou mesmo manualmente no chão. Já colocamos o vídeo do concreto 20 e 25 MPa aqui no canal e vamos colocar também de 35 MPa. E caso você queira de alguma outra resistência que não mencionei, deixa o comentário aqui para a gente fazer para vocês, beleza? Onde utilizar o concreto 30 MPa? O concreto 30 MPa é muito utilizado em construções que recebem maiores cargas verticais, como prédios, fundações em geral, lajes, vigas em geral e pisos que recebem maquinários pesados, como caminhões e esteiras. O traço do concreto resistente 30 MPa é uma lata de cimento preferência CP3, duas latas de areia média, duas latas e meia de brita 1. Sim, pessoal, tem mais brita que areia no traço. Para você produzir um concreto de qualidade, a quantidade de brita sempre será maior que areia porque ela é mais resistente. Se inscreva aqui no canal para não perder nada, deixa aqui nos comentários o nome da sua cidade para a gente saber até onde nossos vídeos estão chegando. Para fazer a dosagem na betoneira, pessoal, vamos usar um saco de cimento de 50 kg CP3, quatro latas de areia média, cinco latas de brita 1 e vamos utilizar inicialmente uma lata d'água. Pessoal, igual eu sempre falo nos vídeos aqui no canal, temos que ter o bom senso na hora de colocar a água no concreto. Então, coloque uma lata e vai acrescentando aos poucos porque tudo vai depender do estado da umidade da sua areia. Então, vai colocando água aos poucos para não perder a resistência e o concreto também não ficar aguado demais. Então, vamos utilizar inicialmente uma lata d'água. E para fazer o metro cúbico de concreto de 30 MPa, vamos gastar oito sacos de cimento de 50 kg CP3, 252 reais. Trinta e duas latas de areia média, 112 reais. Quarenta latas de brita 1, 148 reais. E a água, vamos considerar meio metro cúbico. Mesmo não utilizando isso tudo, é só para entrar nas contas, 2 reais e 50 centavos. Com um custo total de 514 reais e 50 centavos. O preço do concreto usinado de 30 MPa aqui em Uberaba é de 550 reais o metro cúbico. E aí pessoal, quanto ficaria para fazer esse concreto em nossa cidade? Deixe nos comentários aqui para a gente comparar depois. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva, deixa aquele joinha e qualquer dúvida, deixa o comentário aqui para a gente. Ou então entra no nosso grupo no Telegram, é totalmente grátis. O link está aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, um abraço, fui!